Música Estamos em direto da África do Sul onde Nelson Mandela acaba de ser libertado depois de 27 anos de prisão Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista que se tornou um símbolo de luta pela igualdade Mandela seguiu há pouco para Capitão onde deve discursar ainda esta tarde para mais de 250 mil pessoas é tudo por agora